Música Hora então da nossa previsão do tempo para todo o país e quem já está aqui conosco é o meteorologista, o Arthur Miller. Arthur, seja muito bem-vindo, boa noite para você. Antes da gente falar então um pouco sobre clima aqui no Brasil, você tem um destaque também sobre biodiesel, aproveitando esse dia especial do biodiesel. Olá Maruza, boa noite, obrigado. Uma boa noite para você que nos acompanha aqui no Rural Notícias. Pois é, aproveitar essa data tão importante para não só trazer os aspectos de quão isso é bom para a agricultura no Brasil, como também para ajudar a reduzir os gases de efeito estufa, como bem colocado ali pelo Daniel. Então só aqui um destaque que só no sul do Brasil cerca de 40% dos grãos utilizados para a produção do biodiesel vem da agricultura familiar, beneficiando em mais de 75 mil famílias. Então, ou seja, temos aí geração de empregos, mais tecnologia para a agricultura e tem na soja como um dos principais insumos, representando em cerca de 80%, sendo um ator principal para trazer uma agricultura mais sustentável para o Brasil e contribuindo também para o clima aí, descarbonizando a atmosfera que está aí. Estamos aí num período aí de anomalias climáticas, principalmente no hemisfério norte. Então, todo mundo sai ganhando aí, aplicando biodiesel. Perfeito. Arthur, vamos falar da previsão do tempo, então, para as principais regiões produtoras do Brasil. No sul, o sul deve continuar com temporais e também com geadas? Pois é, seguindo com a previsão do tempo, temos aí a condição para amanhã e também sábado em toda a mancha vermelha que pega na região sul, risco de granizo com ventavares devido aí à passagem de uma nova frente fria, o que pode prejudicar aí principalmente o trigo em desenvolvimento. E não vai ficar só nisso. Temos aí a situação que para as madrugadas do dia 13 e também do dia 14, condição de risco prajeada principalmente aqui no centro-sul do Rio Grande do Sul, aí que pode acabar aí prejudicando aí principalmente as hortaliças. Porém, por incrível que pareça, essas temperaturas próximas a zero até um grau devem contribuir para os cereais de inverno que vêm sofrendo aí com a ausência das horas de frio. Enfrentamos aí um inverno atípico que tem batido aí 40 graus, principalmente na região centro-oeste. Seguindo com a previsão do tempo para amanhã, temporais aí na região sul, porém tempo firme em todo o sudeste e centro-oeste, também interior do Mato Piba. Pancaras de chuva intercaladas com períodos de sol no litoral do Nordeste e na faixa oeste da região norte. Olhando para as temperaturas máximas, temos aí um calor forte, principalmente na região central do Brasil, com máximas que podem chegar a 37 graus em Alta Floresta, 35 graus em Borba e 35 graus em Sobral. Maravilha! Muito obrigada, Arthur, pelas informações, viu? Maravilha! Maravilha!